O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Polícia Militar apreende menores suspeitos de assalto a imposto de combustível. Aconteceu o assalto na cidade de Passos. Segundo a vítima, de 49 anos, ela estava trabalhando no bairro Cangenaros quando foi surpreendida por três homens, um deles com uma arma de fogo, que anunciaram o assalto. Após levarem certa quantia em dinheiro, fugiram sentido ao bairro Coimbras. A Polícia Militar, durante rastreamento, localizou os menores de 16 e 17 anos. Com o primeiro foi encontrado o dinheiro e, em sua casa, as roupas utilizadas no crime. Ainda foi verificado que havia um mandado de prisão contra a responsável pelo imóvel, onde estava o garoto, uma mulher de 30 anos. Os dois suspeitos e os materiais foram apreendidos e a mulher foi presa, sendo todos encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Se você é de Passos, acompanhe nossas matérias, que nós estaremos realizando as matérias policiais da sua região também. Magaiver TV nas redes sociais. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das oito às dezessete e trinta. Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De dez a trinta e um de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de dez a vinte de abril somente para crianças de seis meses a cinco anos e gestantes. E de vinte e dois de abril a trinta e um de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com sessenta anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé, saúde sempre em primeiro lugar!